O cara não desistir da carreira dele por causa de mulher, né? Essa noticiazinha aqui, ó. O jogador termina namoro com o modelo Yannette Garcia para focar em Call of Duty. Jogador profissional e youtuber Doug Censor Martin revelou em um vídeo no seu canal do YouTube que decidiu terminar o namoro de três anos com a modelo mexicana Yannette Garcia, conhecida como a garota do tempo mais sexy do mundo, pois precisa dedicar o seu tempo livre para jogar Call of Duty. Aí aqui, eu e ela não estamos mais em um relacionamento, disse ele num vídeo que já tem 1.2 milhões de visualizações. Quando saiu essa notícia, foi ano passado ainda, cara, foi um shaming absurdo em cima do cara. Só que o detalhe é o seguinte, ele é um jogador profissional, ele tem contratos, ele recebe uma grana fodida nisso e com certeza o fato dele ter um canal grande no YouTube, ter grana, tem esse status dele mesmo sendo gamer. E isso é uma das coisas que fez ela se atrair por ele, porque se ele não tivesse isso, ela não ia estar com ele, certo? Então imagina, se ele decidir desistir dessa carreira dele para ficar com ela, tu acha que ela vai continuar com ele? Cara, isso seria uma betatificação do caralho, né, velho? Sim, olha só, eles moravam em Nova York e tal, na época que ele tinha os contratos e os trabalhos dele, só que daí ela decidiu voltar para o médico para tentar uma carreira como atriz, quer dizer, estava focando na carreira dela, tendo inclusive retornado para o seu trabalho na televisão. Ele disse que apoiou a decisão, mas concluiu tempos mais tarde que estava muito complicado continuar um relacionamento à distância, pois suas obrigações o fazem ter que jogar Call of Duty a maior parte do tempo. É aqui. Antes era mais fácil de ir vê-la, mas agora eu tenho obrigações. Eu estou literalmente em um contrato com uma equipe profissional de esportes e eu tenho obrigações que eu preciso cumprir. Não é como se eu quisesse fazer isso, porque foi isso que eu decidi. É isso que eu quero, é essa carreira que eu quero, eu quero ganhar o campeonato mundial e o que eu quero nesse momento na minha vida é competir e farei tudo o que for preciso para ser campeão. Quer dizer, o cara escolheu entre a carreira dele e o ganha-pão dele ou a mulher que estava saindo do país onde eles estavam juntos para ir tocar a carreira dela. Ele nem estava com ela, ela estava fora. Pois então. Eu vou falar para você, esse cara fez duas coisas louváveis aqui. A primeira foi comer e sair fora. Ele está certíssimo, porque ela é gostosa, ela é bonita, ela é isso tudo, mas ela é só uma thought, no final das contas. Conforme ele está crescendo na carreira dele, ele tem acesso a mais e melhores. E outra, ele tem uma ambição que é uma coisa muito interna dele, dele querer conquistar e tal. Então, ele decidiu focar em uma coisa que é para ele. Então, esse cara está... Ele está aprovado. Isso me lembra muito uma cena do filme, eu acho que é o Whiplash, o nome do filme do baterista, que o cara chega para a mulher, para aquela maravilhosa Melissa, sei lá o que o nome dela. Já estou com ela. Aquela menina... Porra, aquela... Claro, porra, ela liberou nudes, porra. Sério? Tem nudes dela com o namorado, cara, transando real. Aquela atriz da Supergirl. Ih, meu irmão, tem aí, é só procurar. Aí, cara, ele chegou e mandou essa também, falou, cara, olha, e pior, eu achei maneira a parte do filme, que ele foi falando os cenários todos que ia acontecer. Tipo assim, eu vou começar a me dedicar, você vai começar a pensar que eu não estou te dando tanto tempo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O cara começou a jogar um monte de fluxo na cabeça dela. Aí, ela chegou no final, só ficou quieta. Aí, quando chegou no final, é isso mesmo que você quer? Ela falou, olha, você é um escroto. Aí, saiu. Então, olha, cara, a cena do filme é muito boa. Pena que depois ele foi vetar para ela, né? Depois ele foi correr atrás. Ele foi? Eu não lembrava dessa parte. Sim, depois ele ficou ligando para ela, ela já estava com outro cara, não sei o que. Ah, mas é quando ele estava no lixo, né? Não foi depois do final, do final, do final. Não, foi no final do filme, né? Sério? Então tá, dane-se. Tá, é, aqui, ó. Depois dessa decisão... Esse filme é muito bom, gente. Assista esse filme. Esse filme é maravilhoso, cara. Depois dessa decisão, é bom que ele consiga mesmo atingir o seu objetivo para não vir a se arrepender depois, né? Já vem a mídia aí. Aí, aqui, ó. Olha o que deu o shaming dela, né? Ela, no Twitter, tem quase 680 mil seguidores. Ela recebeu apoio dos fãs, afirmou estar com o coração partido e disse também, nunca escute o conselho de uma pessoa que não tenha feito nada de bom com a sua vida. Ah, velho. Isso é o que ela falou do namorado que terminou com ela. Então, veja como é que ele foi respeitoso na hora de falar. Caraca, meu Deus. E daí, olha a ferroada que ela deu aqui, entendeu? Uma outra questão é o seguinte. Qualquer um que está assistindo e quiser jogar no Google e a Nete Garcia vai ver o que ela fez de bom da vida. Além de mostrar a bunda e o corpo. Qual que é a diferença dele? Porque, olha só, o que ele faz é game, não sei o que e tal, beleza? Requer um esforço, sacrifício, habilidade, treino, tempo, dedicação. Ela mostra a bunda. E ela fez alguma coisa da vida ali, não? Como é que funciona isso? Qual que é o parâmetro? Eu quero até pedir a ajuda do chat aí, cara. Mas eu vi, foi um caso recente de um outro youtuber, eu acho que ele é gamer, da mina que ficou perseguindo ele pra caralho, pra caralho, pra caralho. E tipo assim, mano, a mina assim, cara, ele estava saindo com a garota, aí tipo assim, cara, é garoto novo, tipo, tem 19 anos, sei lá. Aí, o chat me ajude aí, cara, eu acho que ele é gamer. Aí, a mina também era novinha, aí começou a perseguir o cara, que o cara transou com ele, alguma coisa assim, só que ele não queria namorar com ela, e aí a garota não conformada com isso, cara, ela fez de tudo, depois ela pegou, todos os sprints, jogou na internet, entendeu? E aí todas as feministas começaram a atacar o cara e não sei o que, e pá, e foram em cima dele, e o cara perdeu tudo, o cara perdeu o gosto, cara, o cara entrou numa depressão, entendeu? Sei lá, que porra que aconteceu com ele e perdeu o gosto, acho que fechou o canal, uma coisa assim, ou ele não continuou trabalhando, perdeu o contrato, uma coisa assim, cara, é um gamer, cara, não sei quem, é, é, Jake Pudding, isso aí, Jake Pudding, o nome desse cara, o cara perdeu o dinheiro com essa porra toda só porque não quis namorar com a mulher, e a mulher, ela se infiltrou, ela perturbava os amigos dele e não sei o que, se fazia de vítima e parará, e parará, e depois, cara, ela foi, jogou isso tudo na internet e fodeu com o cara, entendeu? Só que o cara não queria namorar com ela, esse é o, e a garota é novinha, imagina se ela, quando ela chegar aos 30, a perversidade que ela vai fazer. Maior ainda, né? Vamos pro próximo? Pera aí, deixa eu comentar, cara, tristeza, ele perdeu um contrato de 20 mil e perdeu um bando de inscritos. Aí, galera, isso aqui é mais pra galera que tá ouvindo, ó, eu vou contar uma historinha rapidinha, que combina com esse artigo aí, é uma anedota, tinha um escorpião que queria atravessar um rio, e ele viu que não tinha maneiras de se atravessar, né? A corredeira era forte e tal, então, ele viu ao longe um sapo indo pra lá e pra cá, atravessando, nadando, né? De boa. Aí ele chegou pro sapo e perguntou, sapo, tu pode me carregar nas costas, eu preciso chegar no outro lado do rio. Aí o sapo respondeu, olha, e se você me picar, a gente pode morrer. Aí o escorpião, não, confie, se eu picar você, eu não sou louco, se eu picar você, você vai morrer e eu vou morrer afogado junto. O que é que você acha, o sapo? Rapaz, não, aí eles conversaram, conversaram, eu sei que o escorpião conseguiu provar que ele não iria picar as costas do sapo durante a travessia. Tudo bem, o escorpião subiu nas costas do sapo e tal, e aí, cara, no meio do caminho, no meio do rio, o escorpião picou as costas do sapo, e o sapo agonizando, se paralisando, afundando, ele pergunta, ué, você disse que não ia me picar, você prometeu, aí o escorpião, desculpa, é minha natureza. Galera, é da natureza da mulher priorizar ela mesma e dane-se, velho. Você que tem uma namorada que quer que você aceite algumas coisas, ela vai estudar longe, cara, abandone-a, foque em você mesmo, seja o seu sapo. Jamais acredite que é sua carreira por ela. Não confie, porque a natureza delas é essa, cara, e já fica ligado se a mulher tem tatuagem de escorpião no corpo, hein? Olha aí, viu? Então, rola pra frente, era isso aí. Não confie nelas, cara, não confie nelas.